Olá, neste vídeo vamos analisar um defeito na TV Toshiba de 14 polegadas chassi U14 com o seguinte sintoma. Demora muito para ligar. Após apertar a tecla Power, ela demora vários segundos para começar a funcionar. Após isso, funciona normalmente, mas se desligarmos e ligarmos em seguida, apresenta o mesmo sintoma. Vou abrir o aparelho e vamos analisar o defeito. Como não sabemos aonde está o defeito, devemos começar a análise medindo no coletor do transistor de saída horizontal. Para isso, vou ajustar o volts div do osciloscópio para 200 volts por divisão e o time div vou ajustar para 20 microsegundos. Vou posicionar no coletor do saída horizontal e vou ligar o aparelho. Note que a tensão subiu aproximadamente meia divisão e não apareceu os pulsos do TSH. Vamos aguardar alguns segundos. Podemos observar que agora sim apareceu os pulsos, ou seja, somente após alguns segundos surgem os pulsos do TSH e a TV funciona normalmente. Vamos agora analisar o esquema. Podemos observar no esquema que os pulsos do TSH são formados a partir de uma onda quadrada fornecida pelo pino 132CQ501, pino chamado de H-ALT, sendo que para formar essa onda quadrada é necessária uma tensão de 9 volts no pino 17HVCC. Essa tensão deve existir somente no modo ON. Vamos agora conferir com o osciloscópio no pino 17 do circuito integrado Q501. Para essa medição vou ajustar o volts div para 5 volts por divisão, posicionar a ponta no pino 172CQ501 e ligar a TV. Note que a tensão subiu apenas uma divisão, indicando aproximadamente 5 volts. E agora subiu quase duas divisões, indicando 9 volts. Assim, podemos dizer que temos um problema na tensão de HVCC. Vou abrir novamente o esquema para vermos de onde vem a tensão de HVCC. Podemos ver no esquema que a tensão de HVCC vem através do transistor regulador Q430, que recebe 21 volts no coletor e 10 volts na base através de R432 e D431. O transistor Q432 é uma chave que liga e desliga a tensão de HVCC. No modo stand-by, o micro coloca nível alto na base de Q432, que satura e desvia a polarização de Q430. No modo on, o micro coloca nível baixo na base de Q432, que corta e permite a polarização de Q430. O coletor de Q430 é alimentado pela tensão DC, armazenada no capacitor C887. No pino 14 de T862 surge uma tensão AC, sendo que os picos positivos são retificados pelo diodo D807 e carregam C887 com uma tensão de mais 14 volts no modo stand-by ou mais 21 volts no modo on. Como já foi conferida a tensão de HVCC e vimos que inicialmente sobe para 5 volts e após alguns segundos sobe para 9 volts, vou agora medir no coletor do Q430. Coloquei a ponta de prova no coletor do Q430. Vou ligar a TV. Note que surgiu um ripple de aproximadamente 2 divisões ou 10 VPP. Em seguida, a tensão subiu para 4 divisões ou 20 volts e, mesmo assim, o ripple continuou com menor amplitude. Com isso, podemos concluir que o capacitor C887 está com baixa capacitância. Já troquei o capacitor, vou posicionar a ponta de prova agora no positivo do capacitor e vou ligar a TV. Observe que a tensão subiu normalmente sem apresentar nenhum ripple. E assim já podemos concluir a análise desse defeito. E assim já podemos concluir a análise desse defeito.